o pessoal a Gix corrigiu muito foi beijar a base da nossa cunha triangular que se confundiu com a própria base da nuvem de shimoku aqui no diário fizemos a mínima nessa agulhada em 0.399 já voltou para 0.419 agora é muito provável que a Gix se desdobre aqui em direção a aresta superior da cunha na extensão algo ali em torno de 050 podendo ficar entre 049 e 051 é um ativo muito volátil que explode numa torre acumula numa figura triangular explode numa torre na prima última explosão bateu 066 no dia 8 de fevereiro depois acumulou nesse triângulo que a gente está desenhando e a qualquer momento ela pode explodir numa nova torre para buscar algo acima de 085 daqui a pouco eu volto com Kuzama que tem muita gente pedindo TRX o gás do ecossistema Tron Avax Solana e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco